A multinacional anunciou no mês passado que deixará de produzir 62 mil toneladas de alumínio. Três linhas de produção serão fechadas e aqui em Poços, 300 funcionários serão demitidos. Todo mundo está perdendo. O município está perdendo uma empresa, ou seja, parte de uma empresa que é importante. A empresa está perdendo também os profissionais que tem, porque para você conseguir profissionalizar essas pessoas leva um determinado tempo. Isso vai gerar uma dificuldade no setor muito difícil, porque nós temos terceiros, nós temos serviços, temos comércio. Na verdade, todo mundo vai perder isso. O que a gente está tentando fazer é com que esse trabalhador efetivo, ele passa a ter uma compensação, até para que ele tenha um tempo para novamente ingressar ao mercado de trabalho. Em menos de um mês, duas reuniões de negociações entre as partes foram realizadas no Ministério Público do Trabalho. Entre as reivindicações dos funcionários está o plano de saúde durante seis meses após as demissões. A contraproposta da multinacional não agradou o representante dos funcionários e nada ficou definido. O que nós achamos interessante é o plano atual, em função de uma lei que existe na Agência Nacional de Saúde, que é a 9656, que esse trabalhador pode dar continuidade, utilizando o mesmo benefício, pagando o mesmo valor que a empresa paga. Então, nós achamos mais interessante ele continuar com o plano médico e isso está sendo pleiteado junto com a empresa. Está havendo resistência nisso, sim, porque ela entende que ela tem um centro de orientação, uma clínica médica, e pode passar esse benefício para o trabalhador, mas nós entendemos que a assistência médica atual que está sendo feita por um plano de saúde seria melhor para o trabalhador. Outra reivindicação importante dos funcionários é a gratificação referente às demissões, que também ficou sem definição depois da reunião. Esse acordo coletivo tem alguns segmentos. Um dos segmentos que está sendo discutido é uma gratificação na demissão desses 300 trabalhadores. Portanto, a empresa fez proposta, nós levamos a conhecimento do trabalhador, houve contra-proposta, levamos a conhecimento da empresa, tudo isso foi feito junto ao Ministério Público do Trabalho. Por último, ela encaminhou mais uma proposta, a gente está levando agora no dia 28, onde esses trabalhadores, os que perceberam mínimo 3 salários e o máximo de tempo de casa com idade, 6 salários e meio. Nós entendemos que ainda estão um pouco longe da realidade, nós estamos negociando novamente, levamos a conhecimento do trabalhador e depois levamos para a empresa para continuar o processo de negociação.